Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve, salve, rapaziada, pra quem me conhece, eu sou o Saulo. E, manos, hoje novamente estou em um lugar diferente, Saulinho, onde você está? Está diferente o áudio, está diferente a imagem, está tudo diferente. Manos, estou viajando, estou dessa vez na Bahia e não pode ficar sem vídeo no canal. Então estou aqui novamente no meu setup móvel, meu setup de viagem, que é o meu notebook com o meu roteador de internet, o iPhone que eu gravo pra vocês e estou gravando esse vídeo. Se a qualidade, em algum aspecto, não ficar tão bom quanto os outros vídeos, peço perdão, mas é que realmente é meio que, entre aspas, no improviso. Não é no improviso que a gente já está acostumado a fazer, mas tomara que dê tudo certo, tomara que fique bem top. E, às vezes, se eu ficar olhando ao invés de ir pra vocês, pra câmera, é porque eu fico me vendo, aí a cabeça meio que buga, né? Lembrando, se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. E hoje estou com a camisa de qual time? Team Liquid, pra quem não sabe, o Verdadeiro está jogando na Team Liquid, muito orgulho do Verdadeiro e estamos representando aqui, papito. E estamos aqui no CSGO.net com 700 dólares e 700 bonus points pra tentarmos muito profit. Vamos começar como? Como eu falei do Verdadeiro pra vocês, vamos abrir aqui 5 caixinhas do Verdadeiro. Como quem não quer nada, eita, deixa eu abaixar um pouco esse volume, se não lascou pro nosso lado. Pronto, agora está um pouquinho melhor, né? Ah, e deu 3 alps, meu nó. 144 dólares, não foi tão bom, não. Vamos abrir mais 3 vezes a do Fallen. Tomara que venha, sei lá, uma Karambit Lore, uma Butterflyzinha, tem a rubra também, é bem, ó, top. Não também. Tá, mas se a gente vender tudo, temos 952 dólares, que já dá pra gente ir em busca de alguma faca ou luva, muito top. E, manos, lembrando que quem quiser depositar aqui no CSGO.net, abre caixas igual o Saulão, o link do site tá aí na descrição, você clica aqui nesse botãozinho verde e utiliza o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, que te dá 50. Isso mesmo, 50% de bônus do seu depósito. E, manos, utilizando o cupom SAULO, além de você ganhar esse 50% de bônus, você ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de fevereiro é de simplesmente uma Karambit Lore, no valor de 3.300 reais. Isso mesmo. Pra participar, só utilizar o cupom SAULO no CSGO.net e mandar print no formulário que tá aí na descrição. Ah, e, manos, o depósito via G2APay parece que tá meio bugado, mas o gringo falou que logo, logo vai consertar. Então, o método padrão tá de boas pra depositar. Via G2A ainda tá meio bugadinho. Então, galera, quem comprar gift card da G2A, agora também tem como utilizar o cupom SAULO. Safe do safe do safe, ó. Pelo que eu entendi, gift card de G2A, tá dando pra depositar, tudo suave. O único problema tá aqui, ó, no via G2APay. Que, infelizmente, é o método de boleto, Itaú, Caixa, Banca do Brasil, Santander. Esse é o método que tá bugado, mas o gringo falou que, no máximo, essa semana tudo será resolvido e já voltaremos aí com tudo nos depósitos. Então, como esse método tá bugado, serão menos depósitos pra participar do sorteio do mês de fevereiro. Então, corre! Participa do sorteio do mês de fevereiro, porque serão menos participantes. Então, se você consegue depositar via método padrão, via skin ou via código promocional G2APay, você não terá a concorrência do via G2APay. Tá, galera, agora a gente vai atrás de uma faca ou uma luva bem top. Vamos aqui começar por qual caixinha? Mano, eu tô pensando em abrir, sei lá, umas duas da Magic, só como quem não quer nada, tá ligado? 124 dólares, safe. Essa é uma caixa que muitas pessoas gostam, mas a maioria das pessoas temem, que é uma caixa que é dura às vezes. É, realmente, 107, a gente gastou 124. Eu vou abrir mais duas. Profit, essa daqui foi Profit. Mais duas. Nossa, essas duas aí, complicou. Ah, mano, mas a caixa Bitcoin tá baratinha, ela tá custando só 6... Na verdade, ela tá custando 3 dólares. Vamos abrir 10 vezes ela. E, ó, ó, não vou nem olhar pro monitor do computador, ó, 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 ó. Olhos fechados, deixa eu só colocar aqui, ó, ó, vai. E? 29, perdemos 3, na verdade, perdemos 1 dólar. Tá, mais 10. 42, profitamos 10 dólares, mas a caixa Bitcoin, ela é boa. Ela é boa, eu gosto da caixa Bitcoin. Agora a gente perdeu um pouquinho, tá? Tamo com 893, vamos começar a jogar alto, né, galera? Vamos abrir uma Hyperknife, como quem não quer nada, pra gente gastar o nosso azar na Hyperknife, porque depois a gente vai pra caixa de faca e caixa de luva, e lá a gente não pode perder, não. Ó, perfeito, perdemos dinheiro aqui, veio a Macintosh. Eu não gosto dessa caixa, eu sou totalmente contra você abrir essa caixa, porque essa caixa é ruim. Ó, mais uma, só pra vocês verem, ó. 61 dólares a Cine 4, ok, ok, não foi tão ruim assim, não. Tá, e agora eu vou abrir 2.000 Knife, depois eu vou, abro 2 Knife normal, depois eu vou e abro 2 de luva. Vamos ver se pelo menos uma skin topíssima a gente ganha hoje. Na New Knife foi, ó, 222, a gente gastou 300. Que merda, hein? Vamos abrir agora duas da Knife normal. Tomara que dê bom, né? Quero nem ver, papito, vou ficar olhando pra vocês aí, ó. Vou ficar olhando pra vocês. Dei uma bisoiada. Dei uma bisoiada. Veio uma Ultraviolet, que foi até que ok, mas a Falcon... Tá, agora temos 600 dólares, mano, que vai ser o nosso all-in, irmão. Vai ser o nosso all-in. E nem dá pra abrir três. Duas dessa daí, depois a gente tem 187, que dá pra abrir mais uma caixa de faca. Vamos ver qual que vai ser a da fita aqui. Ô, Mega. Mano, pode dar muito bom. 500 dólares é isso, papito, mano. É uma das luvas mais lindas do jogo, sem dúvida nenhuma. Vou deixar ela guardadinha aqui e vou abrir mais uma caixinha de luva. Caramba, a Ômega, top. Top, 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 top. 500 dólares pra gente ir lá. Deve ser o Tested. Se vier com float bom... Mano, Crimson Web, quanto, quanto, quanto? Minimal Year? 700 dólares. Ah, especializou aqui, Crimson Web, 274. Tá, vamos vender também? Profitamos legal. Profitamos 60 dólares. Mais uma de luva. Mano, eu tô arriscando a sorte nessa caixinha de luva mesmo, hein? Mano, eu quero muito essa slingshot. Ah, eu queria muito essa slingshot. Tá, tá ok, tá ok, tá ok. Vou abrir mais uma pra tentar pegar aquela slingshot. Mano, dá pra gente... Essa luva aqui tem tal aprimoramento pra slingshot, né? Que é uma luva que... Ó, essa daqui, branca com vermelho, eu acho ela bem top. Ah, é a duct tape. Duct tape, eu não gosto. Dá pra abrir mais uma e última. Última caixinha de luva que dá pra gente abrir. E dá pra gente tentar fazer aí, com a luva que vem agora, um aprimoramento pra slingshot. Eita. Tá, 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 vai. Ih, rapaz. Slingshot, tá aqui. Puta merda, 900. Mano, nem fudendo que vai dar certo. Nem fudendo. Desiste. É desistir dessa ideia aqui já, irmão. E tô pensando em fazer algo muito doido da cabeça, meu. Pera aí. Tem que ser muito tchongo pra fazer um contrato desse. Que eu tô pensando em fazer, né? M4 Neonor pode valer a pena, sim. 34 dólares valeu a pena. Contratos. Mano, eu tô querendo fazer um contrato de trocas com uma luva. Com uma luva ômega, papito. Você é maluco, é? Vai. Até bugou a imagem aqui, mas basicamente veio uma Motoglub Spore, que é essa branca com laranja. É bonita até, mas a gente jogou fora uma ômega pra pegar ela. Provavelmente ela vai vir feel tested. Dependendo do float, até pode valer a pena. Vamos solicitar ela pra nós, então? Torcer pra ela vir com float muito top e mostrar essa luvinha lá dentro do jogo pra vocês. Infelizmente, hoje eu tive um pouco de azar. Porém, normalmente eu tenho sorte. Normalmente eu tenho sorte. Não é sempre que vai ter profite. Então já fica aqui, alerta do saulão. Alerta do saulão pra vocês. Não é sempre que vai ter profite, papito. Então, mano, vai na calma. Perdeu? Relaxa a cabeça. Outro dia deposita. Não vai depositando, porque um dia da caça, eu tô caçador. O dia que você tiver sorte, você vai ter um profite top. E lembre-se que pra profitar mais e mais fácil, utilizando o cupom SAULO, você consegue 50% mais de saldo. Ou seja, você depositando com o cupom SAULO, você já tem um profite de 50%. Tipo, se você depositar com o cupom SAULO 100 dólares, você vai pra 150, que já é um profite de 50 dólares sem ter que fazer absolutamente nada. Uma nova notificação de troca. Tá aqui, MotoGlobe SPO, testado em campo, vale 3 mil reais. Vamos ver o float dessa luvinha aqui no inventário do cara. Ela tá com float 0.37. Não é um float muito bom, não. Confesso. Então, vamos ver como é que ela tá lá dentro do jogo. Mas, provavelmente, eu vou devolver ela pro site e tentar um profite melhor. Mas não vai ser nesse vídeo. Nesse vídeo, iremos parar com essa luva aqui mesmo. Tô aqui com o screenshot dessa luva. Ela, mano, pelo que eu entendi, a BOOM, ela não tem tanto desgaste. Na verdade, tem sim. Só que o que mais mostra, tipo, nela é o brilho. O brilho dela não é tanto. É. Eu acho que compensa, assim, a gente pelo menos dar uma olhadinha nessa skin dentro do jogo. Pra ver se vale a pena ou não pegar ela. Bom, rapaziada, aqui tá a luvinha. E, sendo bem sincero, até que gostei dela, viu? Não achei ela feia, não. Achei ela top. Deixem nos comentários o que vocês acham dessa luva. Acho que eu vou pegar essa luvinha aí pra mim, sim. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Eu arrisquei uma ômega no contrato. Tô ficando doido da cabeça. Quanto mais vídeo... Meu Deus do céu. Tá isso, meus manos. Eu, Bruna Nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mês! Um beijão do saldo pra todos vocês.